é um play inteligente é tudo mas mano é muito complexo velho é muito complexo o único play que a gente pode falar que é o melhor do mundo para o Brasil é o King velho se você pintar qualquer gringo ele tá porra caralho mano a escada só sumiu velho caralho clima aí guys caralho caralho